Nesse vídeo vamos falar sobre regressão na psicanálise. Mas antes, se você ainda não se inscreveu, já sabe, né? Se inscreva aí no canal, vai? Lembra de deixar um dedinho pra cima, um joinha, porque esse curso aqui vale. Vale um dedinho pra cima em cada vídeo. Vale. Não ativou as notificações? Ativa pra não perder material nenhum. E por favor, comenta, comenta para agitar aqui, para animar. E também porque o seu comentário ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. E faz isso também, né? Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, tá bom? Regressão e psicanálise. Eu conheço uma amiga que ela foi casada durante muitos anos com uma pessoa. E era um relacionamento um tanto, na percepção dela ao menos, um tanto abusivo. Ele não era violento fisicamente, mas na percepção dela ele era um tanto violento emocionalmente. Então ele impedia ela de ter liberdade. Ela não podia sair sozinha, não podia falar com amigas, com amigos. Então Deus o livre, né? E ela tinha muitas restrições durante o casamento. Até que um dia o marido dela faleceu. Deu um infarto nele e ele faleceu. Pausa. Marque aí a primeira palavra deste vídeo. Primeira palavra é... Muito. Muito. Marque ela aí. Ela já tinha uns cinquenta e tantos anos nessa época. Hoje ela já está com uns sessenta e tantos, né? Faz um bom tempo isso daí. E assim que ele faleceu, depois de um tempo, vai? Um mês e pouquinho, uns dois meses mais ou menos. Cara, quando eu vi ela, ela estava bem diferente, assim. Ela mudou todo o cabelo, todo o penteado. Começou a andar com umas saias curtas, né? Não deu nada contra, mas não ficou muito alinhado, assim, com a imagem dela. Colocou um piercing no umbigo, saía direto, ia pra balada, pra barzinho e tal. Por que que eu tô contando essa história? Porque este é um exemplo clássico de regressão. Ela voltou para uma época da vida dela, onde ela tinha toda a liberdade que ela desejava, mas quando estava casada ela não podia. Que foi a época de juventude. Então ela começou a se vestir como uma jovem de vinte e tantos anos. Só que ela tinha cinquenta e tantos anos. Por isso que eu falei que não ficou muito alinhado, sabe? Ficou meio estranho, assim, de se ver, né? Então esse é um exemplo clássico de regressão. Nós todos fazemos regressões. Quando a gente meio que começa a adotar comportamentos, hábitos, padrões, que não são compatíveis com a nossa idade atual, né? E aí a gente fica voltando para um tempo da nossa existência, onde talvez a gente era mais feliz, né? A nossa percepção, ah, eu sinto que eu era mais feliz naquela época, então eu volto para aquela época para os padrões, para os comportamentos, para os hábitos. Pausa, pausa, marque já a segunda palavra aqui da nossa aula. Segunda palavra é especial. Especial, marque ela aí. Ou então, naquela época eu tinha menos ansiedade, então eu começo a adotar padrões e comportamentos de uma época que eu tinha menos ansiedade. Então, assim, basicamente, claro que tem mais coisas para falar sobre isso, mas senão o vídeo acaba ficando extenso demais. Na psicanálise, a regressão é quando a nossa mente, a nossa psique, o nosso ego, volta para um tempo onde na nossa percepção as coisas eram melhores, ok? A grosso modo, falando. E é diferente a visão da regressão na psicanálise da visão da regressão na hipnoterapia. Porque na hipnoterapia, nós vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo, né? Regressão e hipnoterapia. Mas na hipnoterapia, nós vemos a regressão como uma técnica, praticamente, onde nós levamos uma pessoa a determinado ponto da história, um ponto mais específico da história, a fim de darmos novos significados. E liberarmos emoções, traumas, sentimentos, para que a pessoa voltando para o presente, com a sua imaginação, ela possa se sentir mais livre, mais leve, e assim ter mais facilidade, né? Para poder seguir a vida dela. Pausa! Marque agora a terceira e última palavra deste vídeo, desta aula. terceira palavra, receba, 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 marque ela aí. Então, essa é a diferença básica da regressão na psicanálise com a regressão na hipnose clínica. E espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha agregado também valor a você. E você, consegue perceber conscientemente alguma regressão a nível da psicanálise acontecendo na sua vida? Eu, por exemplo, eu vivo muito a regressão. Eu tenho 48. Olha o jeito que eu estou. Cheio de tatuagem, um coquinho agora aqui na cabeça. É um tipo de regressão. Há uma fase onde eu me sinto mais livre, mais leve, mais solto. Um psicanalista iria me analisar. Com certeza absolutíssima. É, não é? Com certeza absolutíssima. Todos nós temos. Dá uma forma aí de identificar a sua, ok? E coloque nos comentários se você se sentir à vontade para isso. Muita luz para você, viu? Muita paz, alegria no seu coração e gratidão por estarmos juntos. Valeu! E aí E aí E aí